Música Olá para você que está ligado a partir de agora no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Agora vamos acompanhar a saída do navio motor rindo amanhecer terceiro Que terá início a sua viagem com destino a Manaus, capital do Amazonas Música Música Deixa eu passar para o outro lado aqui Temos aqui o Marlene Coimbra, vou passar do outro lado aqui Música 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 Vamos para o motor do Marlene Coimbra Música 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 E assim o navio motor rindo amanhecer terceiro Segue sua viagem com destino a Manaus Temos aqui o barco motor Larissa aqui A aproximação Então desde já agradeço a você que assistiu este vídeo Muito obrigado Viva a navegação da nossa Amazônia E até a próxima oportunidade Música 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 Música